Precisa de um homem que é você Quando o mundo for demais Uma bobagem, uma irrelevância Diante da eternidade, do amor De quem se ama Por onde andei Enquanto você me procura O som que eu ouço são as gírias do seu vocabulário Estranho é gostar tanto do seu ao estar azul Estranho é pensar que o bairro Amor, eu sinto a sua falta E a falta é a morte da esperança Como um dia que roubaram o seu carro Deixou uma lembrança Que a vida é mesmo coisa muito frágil Como um dia que roubaram o seu carro